Galeria, estamos em mais um episódio do iKids, na série Realeza. Assiste esse vídeo até o final, curte e compartilhe com os amigos. E agora vamos dar início a mais um momento de louvor. Levanta aí e vem cantar com a gente. Vamos lá, turminha! Balançando o corpinho pra louvar a Jesus! Mãos na cabeça, na cintura e no dedão do pé. Mãos nas orelhas, nos joelhos e na ponta do pé. Mãos na cabeça, na cintura e no dedão do pé. Mãos nas orelhas, nos joelhos e na ponta do pé. Se eu pular, se eu girar, me abaixar ou levantar, tudo que eu fizer será pra Jesus louvar. Se eu pular, se eu girar, me abaixar ou levantar, tudo que eu fizer será pra Jesus louvar. Pula! Pulei! Gira! Girei! Grita! Gritei! Jesus é o nosso rei! Pula! Pulei! Gira! Girei! Grita! Gritei! Giai! 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 Jesus é o nosso rei! Giai! Giai! E mais! Já aprenderam? Então do início, comem ego! Mãos na cabeça, na cintura e no dedão do pé Mãos nas orelhas, nos joelhos e na ponta do pé Mãos na cabeça, na cintura e no dedão do pé Mãos nas orelhas, nos joelhos e na ponta do pé Se eu relaxo e eu girar e abaixar ou levantar Tudo que eu quiser será pra Jesus no bar Se eu pular, se eu girar e abaixar ou levantar Tudo que eu quiser será pra Jesus no bar Pula! Pulei! Gira! Girei! Grita! Gritei! Jesus é o nosso rei! Pula! Pulei! Gira! Girei! Grita! Gritei! Jesus é o nosso rei! Ei! 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 Jesus é o nosso rei! Ei, 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 Jesus é o nosso rei Ei, 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 Jesus é o nosso rei Ei, 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 Jesus é o nosso rei Acelerando o ritmo, galerinha! Agora eu quero ver ele! Mãos na cabeça, na cintura e no dedão do pé Mãos nas orelhas, nos joelhos e na ponta do pé Mãos na cabeça, na cintura e no dedão do pé Mãos nas orelhas, nos joelhos e na ponta do pé Se eu pular, se eu girar, me abaixar ou levantar Tudo que eu fizer será pra Jesus não dar Se eu pular, se eu girar, me abaixar ou levantar Tudo que eu fizer será pra Jesus não dar Pular! Pulei! Gira! Pulei! Grita! Pulei! Jesus é o nosso rei Pula! Pulei! Gira! Grita! Jesus é o nosso rei Mãos na cabeça, na cintura e no dedão do pé Vamos nas orelhas, nos joelhos e na ponta do pé Mãos na cabeça, na cintura e no dedão do pé Mãos nas orelhas, nos joelhos e na ponta do pé Mãos na cabeça, na cintura e no dedão do pé Mãos nas orelhas, nos joelhos e na ponta do pé Mãos na cabeça, na cintura e no dedão do pé Mãos nas orelhas, nos joelhos e na ponta do pé Mãos nas orelhas, nos joelhos e na ponta do pé Que transcende a eternidade Ele mudou minha certidão E me tornou seu filho Só por causa desse amor E eu preciso honrar seu nome Com tudo que há em mim Tu és Senhor do Universo Pra sempre reinas com poder e majestade E da Tua glória Tu me olhaste Agora és meu Pai Tu és o meu Pai Ele escreveu seu nome Me fez herdeiro de uma herança Que transcende a eternidade Ele mudou minha certidão E me tornou seu filho Só por causa desse amor Eu preciso honrar seu nome Com tudo que há em mim Tu és Senhor do Universo Pra sempre reinas com poder e majestade E da Tua glória Tu me olhaste Agora és meu Pai Tu és o meu Pai Tu és Senhor do Universo Eu honrarei o teu nome Pra sempre reinas com poder e majestade E da Tua glória Tu me olhaste Agora és meu Pai Tu és o meu Pai Eu honrarei o teu nome Eu honrarei o teu nome Para sempre e sempre Eu honrarei o teu nome Para sempre e sempre Eu honrarei eu honrarei o teu nome Para sempre e sempre Eu honrarei eu honrarei o teu nome Para sempre e sempre Tu és Senhor do Universo Pra sempre reinas com poder e majestade E da Tua glória Tu me olhaste A glória é meu Pai Tu és o meu Pai Tu és o meu Pai Como eu amo te chamar de Pai Como eu amo te chamar de Pai Como eu amo te chamar de Pai Pai Meu Aba Pai Meu Aba Pai Como eu amo te chamar de Pai Como eu amo te chamar de Pai Pai Como eu amo te chamar de Pai 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 E o versículo do mês é Portanto ao Rei Eterno e Imortal Invisível Deus Único Sejam honra e glória Pelos séculos dos séculos Amém 1 Timóteo 1,17 1 Timóteo 1,17 Este é Jesus, que é Filho de Deus e o Salvador do mundo. Enquanto Jesus estava na terra, Ele ensinou a todos sobre o amor de Deus e curou as pessoas de suas doenças. Ele fez muitos milagres como andar sobre as águas e até ressuscitar pessoas dentre os mortos. Um dia, Jesus estava conversando com seus discípulos e ensinando-os quando Pedro perguntou Quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? Sete vezes? Jesus disse, não, não, sete vezes, mas setenta vezes sete. Então Jesus contou uma parábola. Ele disse que o reino do céu pode ser comparado a um rei que decidiu recuperar seu dinheiro que ele tinha emprestado a seus servos. Enquanto o rei estava fazendo isso, um dos servos que lhe devia um milhão de dólares foi trazido. O servo não podia pagar, então o rei ordenou que ele fosse vendido junto com a sua família e tudo o que possuía para pagar a dívida. Mas o servo implorou ao rei. Por favor, seja paciente comigo e eu pagarei tudo. Então seu rei foi e teve misericórdia dele e ele o deixou ir e perdoou sua dívida. Mas quando o homem deixou o rei, ele foi a um conservo que lhe devia alguns milhares de dólares. Ele o agarrou e exigiu que ele lhe pagasse de volta imediatamente, seu conservo. Seu conservo implorou por mais um pouco de tempo, mas o servo não o esperou. Mandou prender o homem e colocá-lo na prisão até que a dívida pudesse ser paga. Alguns dos outros servos viram isso e eles ficaram muito chateados e eles foram até o rei e lhe contaram tudo o que aconteceu. Então o rei chamou o homem que ele havia perdoado e disse Você é servo mal, eu te perdoei da dívida porque você me implorou. Você deveria ter misericórdia do seu conservo, assim como eu tive misericórdia de você. O rei irado enviou o homem para a prisão para ser punido até que ele pagasse tudo o que devia. Jesus então disse que é o que meu Pai Celestial fará com você se você se recusar a perdoar seus irmãos e irmãs do seu coração. E aí pessoal, vocês gostaram da história de hoje? Eu estou aqui hoje com a presença da minha amiga Juanma e a gente vai fazer uma dinâmica muito legal sobre a história de hoje. Então continuem no vídeo com a gente e prestem a sua atenção. Vocês viram na história que nós estávamos falando sobre perdão, sobre perdão, sobre a importância do perdão nas nossas vidas. E agora a gente vai fechar os olhos, não vai olhar. E a gente vai receber dois copos de limonada. Um desses copos daqui está muito amargo e um está muito doce. Vocês vão entender o que vai acontecer. Vamos lá? Um, dois, três. O que consegue adivinhar qual é o que está doce e qual é que está ruim? O da Roma está docinho. Meu gente, veio muito ruim. Isso aí foi pegadinha do pastor Samuel que estava ajudando a gente a gravar esse vídeo. Gente, o que eu tenho para falar sobre vocês hoje é que assim também é o perdão nas nossas vidas. Esse copo aqui da Roma estava cheio de açúcar, docinho, gostoso. E é isso que o perdão faz. E a ausência do perdão torna a nossa vida amarga. Então a história de hoje e esse quadro especial que eu ensinar para mim e para mim e para vocês sobre a importância do perdão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E até a próxima. Tchau, tchau. Então eu quero convidar você, nesse momento, fechar os olhos que nós vamos para o nosso momento de oração. Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento e pedir que o Senhor venha estar nos dando um coração igual ao de Davi. Um coração misericordioso, um coração que sabe honrar, venha estar abençoando as nossas vidas e a nossa casa e também a nossa igreja. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém! Um beijo e até a próxima! Para que entre o rei Jesus, o rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração, para que entre o rei Jesus, o rei da glória, Eu abro meu coração, eu abro meu coração, para que entre o rei Jesus, o rei da glória, eu abro o ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba- Transcrição e Legendas Pedro Negri